Paulino Divulgações, o mural do serrote Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um prano Tá ligado aqui o rei, aqui bota a pressão Hoje eu quero tu pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vença te esfazer Do teu jeito que eu me amarro de 4 Eu jogo rabos sequenciados, toma, toma Sequenciado, blá, blá, blá Eu jogo rabos sequenciados, toma Sequenciado, blá, blá, blá Eu jogo rabos sequenciados, toma Sequenciado, blá, blá, blá Rasca aí, a rendação C10 Black C3, Dia de C3, Eterno de Dito Odio Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o vem, pra que bota pressão Hoje eu quero pro Felada bordendo no meu caixão Marca pra nós se ver, vai sempre a poder Hoje eu quero você, vem isso a te desfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de palma a palma Mas vai que o salto e vai pro bar Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de palma Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de palma Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de palma Eu jogo rabo, sequência de palma, sequência de palma Paredão X Games, ORR Big Brother Distribuidora Programa chama na bota, meu parceiro, tá junto na barco